A Operação Integrada Metropolitana marca a primeira mobilização conjunta das forças de segurança, viaturas, cavalaria e helicópteros. A ação acontece simultaneamente em 34 municípios que fazem parte do Gabinete de Gestão Integrada da Região Metropolitana de Porto Alegre. O governador Eduardo Leite acompanhou o início da operação na capital. Vamos ter uma rotina de operações nas semanas que se seguem para, de forma muito clara, demonstrar a toda a população gaúcha que estamos presentes para garantir a sua segurança e mobilizados para enfrentar a criminalidade. A operação reúne órgãos do Estado, municípios e também federais de diferentes instituições. A operação contará com cerca de 1.300 agentes, quase 800 viaturas e 3 aeronaves. Serão mais de 200 pontos de atuação. A Operação Integrada Metropolitana compõe o eixo de enfrentamento à criminalidade do programa RS Seguro e tem como foco o combate ao furto e roubo de veículos e homicídios. Nós coordenamos a operação a partir da Secretaria de Segurança, mas deixamos a liberdade para o município, juntamente com a Força Policial do Estado, a Polícia Militar, a nossa Brigada Militar, a nossa Polícia Civil, dentro da especificidade de cada município, determinar a forma da operação. Nós demos os objetivos gerais, mas a especificidade ficou para o município compor e combater aquilo que mais está incomodando aquela comunidade.